Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou te contar porque todo mundo ainda tá comprando o Redmi Note 7 Um smartphone que a gente comentou bastante desde quando lançou, fizemos bastante comparativo Porque querendo ou não, é o aparelho que a galera tá querendo comprar e ainda tá comprando muito Mesmo ter lançado outros aparelhos, como depois de ter lançado o Mi A3 Que era um aparelho que todo mundo tava esperando que ia bater com o Redmi Note 7, todo mundo iria querer comprar Mas não, ainda o Redmi Note 7 é o foco, é o smartphone que todo mundo tá comprando, ainda mais pelo preço Esse smartphone você encontra aí facilmente por R$ 1.050, mais ou menos, é muito barato pelo que ele oferece Eu vou comentar, resumir o que ele ainda tem Então, o principal fato de todo mundo comprar ele ainda hoje em dia é o preço Desde quando todo mundo tava comprando, o preço só foi caindo mesmo a demanda ter aumentado Teve uma época que deu uma subida, mas depois voltou a cair de novo E pelo preço que ele tá hoje, sem dúvida, é uma ótima opção e um ótimo custo-benefício de smartphone Você tem várias cores também, eu tenho aqui o azul, tenho o preto, o rosa, que é pra ser o vermelho E o branco, que é um dos mais bonitos, que lançou quase há um mês atrás, nem um mês atrás lançou essa nova cor Que é muito bonita, lembra bastante um aparelho mais prima por causa da cor, a borda prata Eu gostei bastante, foi uma das cores que eu achei mais bonita do Redmi Note 7 Foi realmente esse branco, cara, eu gostei demais, eu mostrei ele aqui pra vocês A galera curtiu bastante Então, se você se interessar por ele, eu vou deixar links aí na descrição E, assim, o preço tá muito, muito baixo Vamos lá, o que ele tem que agrada a todo mundo? Além de um preço baixo Ele tem um processador bom Por exemplo, vamos pegar aqui o Moto G7 Plus É um smartphone bom também, mas mesmo assim ele tem um processador inferior ao Redmi Note 7 E um preço mais elevado ainda Então, concorrentes como o Moto G7 acabam ficando pra trás Se você olha no smartphone pra comprar, você vai falar Pô, vou comprar o Redmi Note 7, é melhor Então, e mais barato O Redmi Note 7 tem um processador entreprego aos 660 Que é um processador não tão novo, mas também não é um processador super antigo E ele tem 4GB de memória RAM, 64GB de armazenamento Essa versão que tá por R$1.050 Então, ele te entrega um processador que você vai conseguir jogar tudo que tem na Play Store Sem problema algum, sem engasgos, sem nada Eu fiz um vídeo aqui no canal enchendo a memória do Redmi Note 7 Eu instalei aqui, se eu não me engano, foi 50 jogos Alguma coisa assim, 150 jogos Meu, foi muitos jogos mais pesados da Play Store Eu instalei aqui, fui abrindo um por um Nossa, foi um vídeo que a galera gostou bastante Se você não viu, dá uma pesquisada aí Então você sabe, você vai rodar tudo Você vai fazer suas tarefas tranquilamente E você sabe que ele vai aguentar E além do mais, ele tem uma bateria muito boa também Uma bateria de 4.000 mAh Ele é um dos smartphones mais vendidos do mundo E, cara, 4.000 mAh de bateria é uma bateria que você vai passar o dia todo Tranquilo, entendeu? É difícil você encontrar um smartphone que tenha uma bateria mais alta que essa Tem, tipo, os smartphones tem 5.000 mAh e tudo mais, sim Mas intermediários, assim, que agradam Não tem um foco Você vai pegar um aparelho que tem uma bateria que dura mais que um aparelho como esse É um aparelho focado em bateria Talvez ele não tenha uma câmera super boa Não tenha um processador muito bom Mas a bateria é boa Então, isso aqui está distribuído Todas as partes Para ficar tudo bom Ele tem uma câmera dupla aqui na parte de trás Uma câmera é de 48 megapixels E assim, os sensores são muito bons Dá para tirar fotos muito boas Eu gosto bastante da câmera de trás A câmera frontal também é boa Não é aquela super câmera, nada surpreendente Mas uma câmera ok Show, dá para tirar selfies bem legais Tem o modo retrato tanto na parte de trás Tem o modo retrato frontal também que é por software E assim, tem uma tela IPS, Full HD Uma resolução ok Contraste, as cores da tela ok também Nenhuma super tela Mas uma tela boa, dá para você usar tranquilamente E a estética dele também é bem completa Tem um leitor de pressão digital na parte de trás Que funciona muito bem Olha só, funciona muito bem Entrada para carregador tipo C, alto-falante Entrada para fone de ouvidro, infravermelho Gaveta com entrada para cartão de memória Então é um smartphone que é completo Você fica assim, nossa, quero um que tem infravermelho Tem Fone de ouvido? Tem USB tipo C? Tem também Claro, ele fica fora de coisas que tem smartphone mais premium Como carregar por indução, carregar sem fio, essas coisas Mas de resto, está tudo aqui nele Então graças a isso, tudo que ele oferece por um preço pequeno A galera acaba comprando Às vezes você vai comprar um smartphone parecido com ele Aí você fala Pô, tá, quero esse smartphone e tal Tem telefone de ouvido? Não tem Então acaba optando por pegar esse smartphone Pela variedade de cores, essas coisas E o sistema também, ele tem a MIUI Que traz algumas funções Por exemplo, você vai ligar a tela, você dá dois toques Ou você vai tirar print da tela, você desce a três dedos Apesar de ter várias funções legais, duplicar aplicativos Enfim, bastante atalhos, bastante coisa legal Direto da MIUI Sem precisar baixar aplicativo de terceiro Às vezes você quer gravar uma ligação Você faz isso nativamente do sistema Eu vou fazer um vídeo sobre a MIUI Que é algo muito legal Tipo, a Samsung tem a interface dela Que ela personaliza, coloca seus atalhos, suas coisas Então isso é legal E a Xiaomi não é diferente E faz isso também E é uma das melhores Na minha opinião Eu gosto bastante A usabilidade fica bem fácil aqui dentro E bem prático Que nem você baixa aplicativos Para fazer alguma coisa Que já podia vir no sistema E a Xiaomi faz isso Já traz diretamente no sistema Então eu acho que está mais do que explicado Porque todo mundo deve estar comprando esse smartphone Preço baixo Com certeza a galera quer um smartphone Que tem um preço baixo E o que é um preço baixo? Não adianta você falar Nossa, esse smartphone custa 500 reais É barato? Mas vai ver É um smartphone que você nem clica na tela É um smartphone com um teclado Que você tem que clicar várias vezes no 1 Para chegar em uma letra Enfim Aí não é barato É barato o valor Mas pelo que ele oferece não Agora, pelo valor que ele está O que ele oferece Acaba saindo muito em conta Então, lembrando Tem links aí na descrição Quem gostou do Redmi Note 7 Comenta aí Muita gente tem ele já A galera Dá uma olhada nos comentários Se você não tem A galera que tem o Redmi Note 7 Deixa eu me comentar Estou assistindo no Redmi Note 7 Comenta o smartphone que você tem E o que você está assistindo aí Que nem Ele é um smartphone intermediário Tem a galera que tem smartphones Top de linha Assiste os vídeos Vê o Redmi Note 7 E fala Pô, é um bom aparelho Mesmo ela não tendo Mas ela sabe Que é um bom smartphone também Mesmo eu também Às vezes não uso o Redmi Note 7 Como um aparelho principal Já usei Mas sempre testo os aparelhos E eu sei que é um bom aparelho Se alguém me perguntar Que quer um aparelho Na faixa de mil reais Qual você recomenda? Recomendo o Redmi Note 7 Agora se ele quer alguma coisa Mais específico Eu direciono para outro aparelho também Então é isso Quem gostou do vídeo Enquece o seu like Se inscreve no canal Lembrando Tem links para o Redmi Note 7 Aí na descrição E outros smartphones também A galera sempre pergunta também O relógio que eu estou usando Dessa vez é o Amazfit Beep Dá para prestar um também Lembra bastante o Apple Watch O formato Mas muito mais barato Não tão completo Mas é um relógio que eu acho bem legal A bateria dura bastante também Durou uns 20 Não, uma semana 20 dias Por aí mesmo Dura bastante Então para mim serve bastante Então não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal E é isso aí galera Valeu!